E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao Manual dos Campeões. Hoje falaremos sobre Amumu, a Múmia Triste. Posso te dar um abraço. Lembrando que esse é um guia básico voltado para quem não conhece absolutamente nada do campeão, ou quer apenas pequenas dicas básicas para melhorar mecanicamente com ele. Não vou mencionar valores específicos, como por exemplo, ah, essa habilidade causa 100 de dano, pois com o decorrer das atualizações os números podem mudar, e aí o vídeo vai ficar desatualizado facilmente. Amumu é um campeão exclusivo da selva. Ele é classificado como um tanque de vanguarda, ou seja, um campeão tanque mais ofensivo, com capacidade de iniciação de teamfight muito forte. Apesar disso, ele tem também a opção de fazer uma build mais ofensiva, baseada em poder de habilidade para causar muito dano, porém não fica tão resistente. Sua passiva é toque amaldiçoado. Os ataques básicos de Amumu amaldiçoam seus inimigos, você pode ver até que fica um círculo verde em volta do inimigo, fazendo com que eles recebam dano verdadeiro adicional de qualquer fonte de dano mágico, seja do Amumu ou então do seu aliado. Seu Q é lançar bandagens, é peça-chave do Amumu. Ele lança uma bandagem pegajosa em seu alvo e se lança em sua direção, causando dano e atordoamento. Basicamente todo o kit do Amumu gira em torno de você acertar o seu Q. Seu W se chama desespero, e tem gente que também chama de chorinho do Amumu, que ele vai basicamente causar dano em área por segundo, com base na vida do alvo e seu poder de habilidade. Essa habilidade também consome mana por segundo, então toma cuidado para você não esquecer ela ligada. O seu E se chama Xilique, e tem um passivo e um ativo. O passivo faz com que o Amumu receba dano físico reduzido. O ativo vai fazer com que o Amumu dê uma girada aí na cabeça, nem sei que a animação é essa que ele faz, mas ele vai causar dano a inimigos próximos, numa área curtinha ali. E sempre que o Amumu for atingido, o tempo de recarga de Xilique é reduzido em meio segundo. A sua ultimate se chama Maldição da Múmia Triste, e quando bem usada, ela tem a capacidade de vencer uma teamfight para sua equipe. Quando ela for conjurada, ela vai causar dano e atordoar todos os inimigos dentro dessa área que vocês estão vendo na tela que é bem grande. Então por isso ela tem uma capacidade de destruir uma teamfight, porque quanto mais campeões inimigos a sua ultimate pegar, melhor. O Amumu não tem uma mecânica complicada, muito pelo contrário. Em questão de combos, ele é um campeão praticamente de uma jogada só. Ele vai usar o Q, vai ultar e ficar batendo. É simplesmente isso, praticamente todas as jogadas ele vai fazer a mesma coisa. Basicamente você vai buscar janelas de gank early game, usando o longo alcance do seu Q e posteriormente a sua ultimate. Nas teamfights, você quer impactar usando a sua ultimate na maior quantidade de alvos possível. Curiosamente, algumas habilidades do Amumu podem ter a animação cancelada usando o Flash, semelhante ao Q-Flash do Alistar do vídeo passado. Você pode usar o Q-Flash para encurtar a distância entre você e o alvo, garantindo o acerto. Você pode usar o seu E-Flash para finalizar o alvo, caso seja necessário, ou então usar R-Flash para alcançar mais alvos na sua ultimate. Aqui estão as runas mais comuns para o Amumu, e o destaque vai para o Pós-Choque, que garante uma resistência extra para o campeão. Você ainda tem a opção de usar a runa Conquistador, Eletrocutar ou até mesmo Colheita Sombria. Porém, é recomendado que você tenha um pouco mais de familiaridade com o campeão para usá-las, pois elas te deixam muito frágil. O ideal é que você upe o seu W no nível 1 para limpar de ângulo ali mais tranquilo. Depois você upa o seu E no nível 2 pelo mesmo motivo, e o Q por final para conseguir realizar o seu gank nível 3. Depois do nível 3, a prioridade vai ser maximizar o E, depois o Q e por fim o W. A build do Amumu é um pouco curiosa atualmente, ele costuma usar a Edge de Fogo Solar como item místico, que gera muita resistência para o campeão, além de causar dano contínuo, então é interessante para ele. O Abraço Demoníaco concede mais dano contínuo, poder de habilidade, vida e aumento das resistências. Por último, você pode fazer a Máscara Abissal, que aumenta o dano mágico que os inimigos sofrem após serem imobilizados. Então já tem a passiva do Amumu, que vai dar aquele dano verdadeiro adicional, e ainda esse item que vai aumentar o dano mágico que eles sofrem, então é bastante aumento de dano aí que o Amumu consegue conceder para ele e para sua equipe. A armadura de espinhos também pode ser uma opção de terceiro item para cortar a cura do inimigo, e outros itens de tanque também. Como estamos na pré-temporada, é possível que esses itens mudem com o tempo, por isso caso você esteja vendo esse vídeo muito tempo após ele ter sido postado, eu sugiro que você acesse os sites de base de dados do LoL, como o .gg, League of Graphics ou op.gg, para conferir as builds mais atualizadas para o campeão. É um pouco difícil pontuar quem é counter do Amumu por dois motivos principais. Ele é um jungler, então ele não possui um confronto direto, um combate direto, então por aí já é um pouco difícil da gente falar, ah, esse campeão é muito forte contra o Amumu, porque depende muito do jogo. Ele é um campeão tão simples, que na maioria dos casos, só vai depender do jogador reconhecer o momento certo de ir para cima ou não. Às vezes vai acontecer dele entrar e morrer, e às vezes ele vai entrar e vai brilhar prendendo todo mundo e ganhando a luta sozinho. Porém existem campeões que estatisticamente, Amumu acaba tendo mais dificuldade. Volibert e Zeke são campeões tanques que conseguem ficar incontroláveis em suas ultimates. Se bem jogados, eles conseguem anular o Amumu muito facilmente. O Xin Zhao tem um começo de jogo muito forte e pode tentar invadir e conseguir alguns abates em cima do Amumu. E a mesma coisa vale do outro lado agora, contra quem o Amumu é forte? Mais uma vez, estatisticamente, o Amumu tem se dado bem contra o Jax, Nidalee e Nocturne, entre outros campeões. Em uma luta, eles são facilmente travados pelo Amumu, e tanto a Nidalee quanto o Nocturne tem dificuldade de conseguir causar dano nele, já que eles são campeões mais assassinos. Com isso, com o passar do tempo, o Amumu começa a dar muito trabalho para eles, já que ele vai conseguir tancar bastante e causar muito dano neles também. Mas que fique bem claro que esses campeões apresentados aqui são em estatísticas de winrate, ou seja, o Amumu tem ganhado bastante partidas contra esses campeões ou perdido bastante. Não quer dizer que você vai alocar o Amumu contra um Jax e vai ganhar do Jax na trocação de soco ali no X1. Esse foi o manual do Amumu, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e comente o que você achou sobre esse vídeo, se você joga com campeão e se tem alguma outra dica que não foi mencionada no vídeo. Um abraço, valeu!